Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Força e mais um vídeo, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E lançou, eu não sei, recentemente, não sei exatamente qual o dia, mas Ragnarok M Eternal Love, acho que é assim que se fala Ele foi lançado pra celular apenas, mas eu estou jogando aqui usando o emulador Nox Eu tô falando isso prontamente, porque no site do Ragnarok mesmo tem lá alguns emuladores pra você baixar direto Então acredito que não tem nenhum problema, já que os próprios desenvolvedores não se importam O que na verdade não tem problema nenhum, então vamos lá Porque normalmente quando eu tô emulador é que é mil vezes mais fácil pra gravar, então vamos lá Eu vou falar um pouquinho sobre o Ragnarok, sobre minhas experiências Ragnarok, se você não sabe, se você não conhece, é um MMORPG que ainda existe, digamos que tá meio morto Mas bem antigo e nós vamos falar um pouquinho sobre, então se eu puder deixar o like no vídeo, vou ficar muito agradecido Se inscreve no canal Estou tentando me voltar, eu tô postando basicamente sempre que possível, os vídeos normalmente saem em meio de e-mail Então só dá uma passada aqui no canal todo dia, basicamente, meio de e-mail É tipo, de tarde né, uma hora que normalmente né, você sabe né, o YouTube sempre dá uma demoradinha pra notificar e tal Ou você pode me seguir no Twitter e entrar no Discord que eu posto os vídeos lá também né, principalmente no Twitter Então vamos lá Temos aqui algumas classes, eu não lembro de muita coisa do Ragnarok tá Ahn... Temos aqui Assassino, não Ah é, esse jogo tá de graça, só você baixar, acho que tem pra tudo Quer dizer, tem pra iOS e Android né, isso é tudo Ahn... Knight não Wizard não Nossa, eu era o... Minha primeira personagem foi o Wizard Blacksmith Blacksmith é OP, achei de inicial hein, mas não Eu vou de Priest, porque eu quero fazer o Monge E eu espero que seja assim que você faz o Monge Não, eu não posso ser menininho? Posso Eu quero ser um Monge Tem poucos, só tem quatro cabelos né Não, eu gostei desse Pronto Então vamos embora Vamos ser um Monge, a gente vai sofrendo um pouquinho né, porque acho que no começo ele só cura, mas Mano, Monge no começo Eu vamos ver, eu não vi nada do jogo ainda, acho que eu só vi tipo, o primeiro lugarzinho, eu não vi Eu tinha nada, não sei nem como tá Nossa, isso aqui é horrível, eu posso andar no WCD? Não sei, pelo menos, aparentemente não Nossa, isso aqui é muito horrível velho É, tem nessa moda, faz tempo né, mas tem nessa moda de lançar tudo pro Tudo pra celular Tá, eu tenho que falar com ela ali Então você vai fazer, ah eu não vou ler os diálogos Magnarok né, pelo amor de Deus Tá, calma, vamos se situar Como que eu abro Bolsa Bolsa de quest Tá JPY automaticamente já tá ali O que mais? Tem mais NPC piscando aqui Tá tendo essa moda de lançar tudo pra celular né Então, né, eu acho bem zoado Eu queria, eu queria que pelo menos as empresas fossem igual Qual que é o NPC que tá É ele? Tô meio perdido aqui Tá tendo essa moda de De lançar tudo pro celular né Tudo, tudo, principalmente os jogos mais antigos E lançar tudo pro celular, que eu entendo Mas, tá, vamos falar com o outro É pra lá Eu tô meio, eu tô meio perdido Tô bastante perdido Ah, aqui achei ela Tudo pra celular, eu acho muito ruim Eu não gosto de jogar nada no celular Que tipo, se eu tiver em casa E eu quiser jogar um negócio tipo Ragnarok Essas coisas Eu não vou querer jogar no celular, velho Eu entendo né, que muita gente Não tem PC e tal Mas pô, esse jogo aqui é um jogo mó de boa, velho Ou que eles dessem igual Eu tava falando que é a empresa do Eu não sei qual a empresa é Mas o do El Links Veio pra Steam também né Tem pro PC também Então eles podiam fazer isso Lança pro celular, lança pro celular Mas pô, lança Pra PC também, velho Nem que seja Tipo Nem que seja essa coisa de celular mesmo Tipo Se layout de celular, claramente celular Mas pô, lança pro PC também, velho Jogar em emuladora muito ruim Mas enfim Vamos falar um pouquinho de Ragnarok Falar com o Farbinder É ele mesmo, pô Por que ele mandou falar com ele mesmo? Ou era outro? Ajudar como? O que ele deve fazer? Eu não vou ler as questzinhas né Não acho que vale a pena Mas enfim Eu joguei Ragnarok Nossa, mano É muito antigo Eu era muito pequeno Mano Caraca, eu vou parecer muito velho Falando isso Mas é o seguinte Tá, agora tá Eu tô começando a me situar É... Mano, olha só Eu vi Eu tava com a minha mãe no mercado Eu era pequeno Eu era muito pequeno Tava com a minha mãe no mercado E eu vi tipo um cereal Eu nem comia cereal Nada Mas tava com o CD desse game Eu vi tipo O Ragnarok veio com o CD Caraca, o cereal que vende jogo Mano E aí eu enchi o saco da minha mãe O cereal era muito caro Aí ela comprou E eu obviamente não comi o cereal Porque eu não comi Quase nada do cereal Nem sei que enfim Deu Alguém Aí tipo eu conheci o jogo Mas era só 7 dias graças E obviamente eu era criança Eu não podia pagar Eu não tô precisando de atenção Em nada no jogo Eu só tô upando aqui Ah, você veio pra cá velho Ou você já tava aí O outro cara com um nome bem parecido Eu não sei E foi assim que eu conheci o jogo velho Aí eu joguei várias vezes Testei várias vezes Tipo 7 dias Fiquei Criando contas Sei lá Calma Eu tenho que matar Tá, mas e aí Eu não posso atacar? Não Não era bem isso que eu queria Eu sei que esse jogo Tem tipo um bagulho De atacar sozinho, né Calma O que eu tenho que fazer? Cavar a era Eu vou por isso Com muito cuidado Tá, e como exatamente eu faço isso? Ah, tá Aparece gigante aqui na tela velho Ok, é pô Porque eu tô com uma hora com Ragnarok Normal Mas foi assim que eu conheci o game E tipo, muito tempo depois Quando o jogo já era É famoso, né Eu não Eu joguei Como o jogo original Era pago, né Eu joguei em um servidor Eu tinha vários servidores De fã E eu joguei em um servidor de fã E eu joguei bastante até Eu lembro que eu joguei até com um amigo meu de escola Que ele manjava tudo Eu não manjava nada Mas Mano A melhor Cara, não existe skill em jogo de RPG nenhum Nenhum MMORPG Que seja melhor do que os punhos supremos de Asura Eu não sei como é que é em inglês Mas, mano É por isso que eu gosto do Monk É skill de Monk Que você dá, tipo Gasta todo o seu HP e MP E você dá, tipo Um dano gigantesco no bicho, velho Nossa Sempre foi a coisa que eu mais É, ele teleporta mesmo Eu não tô louco Ataquei ele sem querer Ele teleporta mesmo Eu não tô louco Então, lembra É o mesmo carinha Tá Ação adquirida Coleta Ok O começo, né O começo desse jogo Eu tô falando aqui no começo Porque vai ser, tipo Basicamente, vai ficar fazendo várias quests Não muito Nada legais, né Eu vou falar com a planta É isso Essas quests iniciais Tão meio esquisitas Caraca, que da hora Mano, é muito esquisito jogar Esse jogo no No PC Essa versão de celular Tá Estamos matando os bichinhos aqui Que o chão é verde Eles também são verdes Então não tá dando pra ver nada Se eu clicar aqui Ele ataca e fica tocando sozinho Não fica? Ele ataca o próximo sozinho? Não Acerta o ataque E aí Como eu falei Eu não manjo nada Quer dizer Não sei a diferença Dessa versão, né Então vou falar com ele Mas Eu nunca fui pro play Jogando no loco Parece que eu só joguei em servidor de Servidor de fã Eu joguei no original Tipo Não faz muito tempo Você deve fazer tipo Ano passado Ano passado Eu joguei no original Chega a jogar bastante até E Eu parei Confesso que estamos dando vontade De jogar de novo Mas vamos Basicamente Eu queria a missão De matar bicho Velho Tem tanto bichinho aqui Ah é E obviamente Tá diferente né Acho que essa área Não existe um rag normal Queria chegar a umas eras O que que eu tô falando Com a planta, velho O que que o jogo Tocar nas folhas Assim Meu whatsapp tocou Não sei se Não foi o de vocês Tá É karma Todas as vezes Que eu estiver gravando O whatsapp vai tocar Ele só não vai tocar Se eu tiver lembrado De excelência a ele Poção do sono Usar a magia das flores Para entrar Para entrar no jardim E usar a poção de sono Em Nording Tá Usei a poção de sono nele Tô usando na verdade Aí eu usei Parece que dormiu Fala com o firebinder Que teleportou pra nós Esse somzinho É muito nostálgico Eu não sei o quão alto Tá pra vocês Porque o jogo Tá bem baixo Eu tô tratando E tocando em plantas Por enquanto Só vale tratar Galáxia Caraca Mas galáxia É o nome da planta Tá Eu tô salvando E tocando em plantas Por enquanto Velho É isso que eu estou fazendo Se você gostaria Saber que Tá Essa planta Acho que tá ótima É isso Eu não cortei o diálogo Sem que ele Eu queria imaginar Que ela fosse Falar por cima Ah Eu tô Se vocês ouvirem Eu acho que não vai sair Mas Se eu ouvir Algum barulhinho De fundo Tipo Então peço perdão Mas é impossível Pedirem casar Mas não quero casar Com ninguém Velho Por que que o jogo Que eu caso Com a Tereza Mano Ah é ele Não sou eu Eu espero É ele Que tá casando Tá bom Eu realmente Não sei o que Tá acontecendo Eu só tô Tocando em planta Regando planta E a Tereza Se casou com o cara Legal Eu queria matar bicho É isso que eu queria fazer Mas tá difícil Tem um Onde que é Mais Skill Solid chat MPP Opções Voice do jogo Personagem Tá Tem uma outra quest Ali também Vai ao portão oeste De fronteira Para encontrar A garota Do sonho De Ambrosa Como eu falei Mais cedo No vídeo Eu tô testando Pra primeira vez Eu vi Tipo Tudo que eu vi Foi isso Eu vi Sei lá Um minuto Eu só olhei A galera Que tava fazendo Várias quests Mas não vi Mais nada E eu resolvi Ah Vamos testar Vamos testar Já que na página Do jogo Se eu não me engano Na página Cara Tenho quase certeza Eu acho que posso Tá falando Ah Agora A gente vai sair Finalmente Finalmente Vamos sair Eu nem sei Se eu precisava Fazer aquela Quest das plantas Eu acho que sim Mano O som do jogo Tá bem baixo Então Me perdoem Aí Ó Ó A setinha verde Tá pra lá Não Ah Tem que estar Não São máquinas Eu ia pensar Que era Porque no Ragnarok Você pode Podia deixar Sua personagem Tipo Você fazia Uma Um Você estava Vendendo itens Então tipo Ficava um balãozinho Igual tava ali Dos NPCs Ficava um balãozinho Igual a isso Você ficava Tipo Vendendo coisas Assim Mas acho que Aquele ali É o NPC mesmo Tá com Um bagulho amarelo Embaixo Nossa Era da Bons tempos Velho Mano Sabe outro jogo Que também Me deu Uma nostalgia Velho Eu fiquei Com vontade De rejogar E esse Não saiu Pro celular Nada Mas Bristontale Velho Nossa Era incrível Mano Joguei Tanto Esse jogo Mano Joguei Nossa Agora Agora Eu acho Que não dá Eu lembro De ter ouvido Falar que não Dá pra mudar A câmera O jogo O jogo Muda a câmera Sozinho Mano Bristonteiro Era muito bom Você ficava Tipo Doze horas Vinte horas Jogando Pra upar Três por cento Era muito bom Quest Mas nem falei E pulou Velho Volte Para avisar Ambrose Ah não Velho Eu quero Matar Bicho Tá bom Bom Se combina Ragnarok É o pior Possível Mas que mais Mas Eu nunca Fui tão bom No Ragnarok Tipo Como falei Quanto que eu mais Joguei Foi num servidor De fã E eu Era Ragnarok Eu acho Que era Ragnarok O nome Não lembro Mas eu tô Com esse nome Na cabeça Por algum motivo Talvez seja Então Eu lembro Que eu joguei De bruxo Nossa Quando vou Servidor Eu criei Vários personagens Que era rápido De testar Então basicamente O meu bruxo Eu acho que era Mais forte Mas eu criei Um monge Criei um pistoleiro Nossa Eu criei vários Mercador Bom Estamos Voltando Todo um RPG Bom Já tá com 15 minutos De vídeo Vamos começar Da meus Pareceros Aqui Eu não Sei Se eu vou Continuar Jogando Até Eventualmente Cara Porque Tem jogo Que O cara Tá tocando Eduardo Não Esse é Player Não é Eu não sei Velho Quando eu falo Fica aparecendo Esses Acho que não é Não É NPC mesmo Quando eu falo Aparece Acho que os NPCs São assim É esquisito No Lagnarok Normal Não era É que tem Jogo de celular Que Caraca Como é que eu explico isso Que é de boa Mas esse jogo aqui É muito celular Jogar esse jogo De celular No PC É estranho Eu não sei se vocês estão Sentindo isso Ou se vocês entendem Mas mano É muito estranho Jogar esse jogo Tipo De celular No PC Sei lá, parece que não fica bem Tá ligado Eu não conversei com você não É que eu acho que Se aparecer o botãozinho ali E eu clicar na conversa, eu acho que eu saio Ou não, é ele que tá falando várias vezes mesmo Qual a cor do cabelo dela Aí você me pegou Ah velho, como que eu tenho que saber Prateada passou, não passou Não, é azul velho Azul, roupa de bandido Azul Roupa de guerreiro Yo-yo Azul, roupa de guerreiro Lunatic Era um porinho, era o mais óbvio Azul Roupa de guerreiro Poring Ok Mas tipo, esse jogo aqui tá muito celular Eu não sei se vocês estão sentindo a mesma coisa que eu Mas Sei lá velho, eu fico triste que Dessa geração atual Ser celular, porque Mano, se eles tivessem Eu sei que não faria sucesso Eu entendo Ser de celular, mas Se eles lançassem Um Ragnarok tipo Novo, entre aspas Ou reformulasse Sei lá, dar uma repaginada Ou voltasse a divulgar Voltasse a atualizar bastante Um Ragnarok que já existe Seria incrível velho Porque quando eu joguei o Ragnarok Uma coisa que me desanimou Pega um pouco de acta Uma coisa que me desanimou De jogar o Ragnarok normal É saber que Muita coisa Tipo Se eu não me engano Você não pode trocar item Entre os personagens Tá ligado? Umas coisas assim Você não pode trocar dinheiro Entre os personagens Eu não lembro Mas tipo, tem várias mecânicas Muito óbvias Que nunca existiram Tipo, a empresa do jogo Nunca colocou E nunca ligou pro game Tipo Então o game é abandonado Já há muitos anos Tipo, a empresa Sabe? Então Sei lá, velho É meio triste Você jogar lá No original Sabendo que Tipo, a empresa Meio que Meu, o WhatsApp Tá tocando sem parar Deixa eu Pronto, agora Não vai mais tocar É meio zoado Sabe? Saber que a empresa Meio que não liga mais Pro jogo Provavelmente tem um update E tal, né? Mas como eu falei Eu lembro que eu fui Pesquisar várias mecânicas E os caras falavam Tipo, mano Eu tinha post Sei lá, de 2014 2013 De anos e anos E anos atrás, velho Que foi criado Tipo, por que Que a empresa Nunca colocou isso E você vê gente Desse ano Respondendo Tipo, caraca Isso não tem até hoje Tá ligado? Então É meio zoado isso Mas enfim, gente Eu mostrei aqui O comecinho pra vocês É basicamente Eu não Eu realmente não esperava Que ia ser 100% Quest andando Pra lá e pra cá Mas Talvez eu dê Uma upadinha Certo? Eu vou ver Se eu open off Um pouco Só pra pular Essas partes chatas Então Só pra pular as quests Deixa eu ver se tem Mais uns bichinhos Eu vou ver a galera Jogando também Mas é isso Esse aqui é o Haganarok M Eternal Mobile Eternal Acho que é mobile O M é de mobile? Acho que sim A Haganarok é um jogo incrível Agora Tipo, se você nunca jogou Eu recomendo muito Pelo menos se você teste É muito bom Mas Essa versão de celular Eu já não sei Se vai virar Pelo menos Tipo Pra mim Que joguei a versão Original Que ainda existe Você pode baixar Jogar de graça Hoje em dia Pra mim É tipo Mil vezes melhor Eu tô me sentindo Muito estranho Tô achando o jogo Muito feio Nessa versão aqui Obviamente que é pra celular Eu tô no PC Mas mesmo assim Eu tô achando muito zoado Tem muito jogo de celular Que Mesmo no PC Eu acho muito bom Mas esse aqui Não tá aparentando ser um Não tá aparentando Ser um deles Mas enfim É isso Eu vou ver se eu dou Uma padinha off Ou se eu vejo mais gameplays Ver se tem Talvez tem um outro Segundo vídeo de jogo Mais pra frente Ver se Como fica o jogo Um pouquinho mais Endgame Pulando esse comecinho Que é bem chato Mas é isso Espero que você curtiu o vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscreve no canal Me segue lá no Twitter Twitter.com Eu sempre com o Twitter Com o Twitch Mas pode Você pode me seguir Nos dois O link das lives Tá aí nessa questão Logo Deve voltar E você pode me seguir No Twitter Twitter.com Barra Força XS Tem os links aí Eu sempre posto tudo lá Sempre que tô Postando as coisas Eu sempre sento o primeiro lá E é isso Valeu Falou Até o próximo vídeo